Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo lançou-lhe-se aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde os sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, veja, quando o amavam, quanto o amavam. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que ele não morresse? Jesus agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo, era uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus tirar a pedra. Dile-se, Marta, irmã do morto, o Senhor já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E tendo disto isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou desatar e deixar eu ir. Olha só. Três coisas importantes aqui. Primeiro, gente, eu estive em Betânia, onde Jesus foi até Lázaro. Você entra e você tem um túmulo bem profundo. E Jesus, então, chega na porta daquele lugar e todos perguntam, Senhor, mas se eu estivesse aqui, ele não teria morrido. Se estivesse aqui, ele não teria partido. Outros disseram, já está cheirando o quê? Cheirando mal. Três coisas que eu quero falar aqui. Primeiro, Jesus se importa. O que parecia naquele momento? Que Jesus não se importava com aquela situação. Você hoje está vivendo aqui um problema, você está passando por uma dificuldade, você está vivendo um momento difícil da sua vida e parece que Jesus o quê? Não se importa. Você olha para aquela situação, será que Jesus não está se importando? Será que Jesus não está vendo o meu casamento? Será que Jesus não está vendo o meu filho? Será que Jesus não está vendo minha família? Será que Jesus não está vendo o que eu estou passando na minha vida econômica? Será que Jesus não está vendo a luta que eu estou vivendo na empresa que eu trabalho? Jesus está vendo o que eu estou vivendo, pessoal? Tanto é que Jesus se importava, que Jesus foi até Betânia. Ele não ficou indiferente. Então, quem sabe você está aqui vivendo uma situação tão difícil e às vezes vem na sua cabeça, será que Jesus realmente está comigo? Será que Jesus realmente se importa? Sim, ele se importa. Se ele não se importasse, com certeza você não teria suportado esse problema. Mas não há problema que seja superior, superior à força que você tem para enfrentar esse problema. Então, se você está enfrentando esse problema, se você está passando por essa luta, se você está passando por essa dificuldade, lembre-se, Jesus se importa com você. Jesus se importa. Pode a sua mãe não se importar, pode o seu pai não se importar, podem pessoas não se importar, familiares não se importarem, podem entes queridos não se importarem, mas Jesus se importa com você. Eles estão ali conversando, eu estou feliz. Vamos deixar eles, porque ontem eu fui no Erachim, pessoal, e eu vi uma mãe dormindo, de bruxo com o filho assim, carequinha, e ela gostaria que ele estivesse aqui com a gente, falando assim. É ou não é verdade? Então, vamos deixar eles ali se alegrando. A gente presta atenção aqui. Olha só. Então, mesmo diante da sua dificuldade, mesmo diante do dilema que você está vivendo, de uma luta que você está passando, de uma situação difícil que você está passando em casa, no casamento, na família, lembre-se, Jesus se importa. Jesus se importa com você. quando ele vai até Marta e Maria e ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, poxa, ele não teria morrido. Jesus, então, ordena que tirem a pedra. Jesus entende a sua dor. A segunda coisa, Jesus se importa e Jesus sabe da sua dor, entende a sua dor, porque Jesus sentiu a dor. Então, não importa o tamanho da sua dor, se você está passando a dor da separação, a dor do luto, a dor da saudade, a dor de um problema familiar, a dor de um problema financeiro, a dor de um problema espiritual, a dor de um problema afetivo, a dor de um problema que você está vivendo na sua vida, lembre-se, Jesus conhece a sua dor. Ele se importa com você. Primeiro, Jesus se importa comigo. Segundo, Jesus conhece a minha dor. Ele sabia que Lázaro já estava o quê? Cheirando mal. Ele sabe que você está passando por um momento difícil. Suporta, respira, renove suas forças, que você vai sair dessa situação. Não esqueça isso. Quando ele diz aqui, se você estiver aí com a Bíblia, pega esse versículo aqui, que diz assim, versículo 34. Onde o sepultaste? Onde o sepultaste? Eles lhe responderam, o Senhor vem e o quê? E vê. Jesus o quê? Chorou. Jesus chorou. Jesus estava com Marta e Maria, estava com aquelas mulheres no momento difícil. Jesus está com a gente no momento difícil. Jesus está com você. Você que está vivendo um momento difícil em casa, você que está vivendo um momento difícil no casamento, você que está vivendo um momento difícil na família, você que está vivendo um momento difícil na vida financeira, terceira, Jesus está com você, Jesus sabe da sua dor, Jesus está preocupado com você e Jesus também está com você nesses momentos difíceis, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, você precisa confiar, elas falaram, mas como Senhor, gente, como vai acontecer, eu não sei, como o seu casamento vai ser transformado, como a sua família vai ser transformada, como a sua vida financeira vai ser transformada, como a sua saúde vai ser transformada, eu não sei, eu sei que ela vai ser transformada, o que você tem que fazer, qual é a nossa parte, agora eu quero ensinar você, qual é a sua parte diante de tudo isso, é você entender o seguinte, preste atenção na sua parte, a minha parte é tratar a minha família bem, é tratar as pessoas do meu trabalho bem, é tratar as pessoas do meu convívio bem, e a parte de Jesus é transformar essas pessoas, amém, gente, somos nós que vamos mudar as pessoas, somos nós que vamos transformar as pessoas, não nós, não vamos transformar as pessoas, então lembre-se, Jesus se importa com você, Jesus sabe da sua dor e Jesus também está com você nos momentos difíceis, então eu estou vivendo um momento difícil, eu estou vivendo um momento duro, Jesus está com você nesse momento para tirar você dessa situação, mantenha-se firme, levanta a cabeça, esperança, não desanima, não desista, ah, mas já cheira mal, não tem mais jeito, tem, enquanto a vida há o quê? Há esperança, então tem jeito, tem jeito para o teu casamento, tem jeito para a sua saúde, para a sua vida afetiva, para a sua família, para a sua vida espiritual, para a sua vida financeira, lembra disso pessoal, aguarda isso, poxa, Jesus chorou, ele se importou com Lázaro, ele não estava indiferente, Jesus não está indiferente ao momento difícil que você está vivendo, e ele com certeza vai te ajudar a vencer essa batalha.